A entrada na rede mundial de computadores provocou profunda mudança no comportamento das pessoas. Novos hábitos, novos desafios. É preciso garantir a privacidade e a segurança nas transações realizadas pela internet. Fazer com que mais e mais pessoas sejam incluídas nessa sociedade virtual. Além disso, é necessário que as políticas tecnológicas permitam desenvolver a inteligência coletiva do país com geração de emprego e renda. TI é o órgão responsável por importantes missões relativas às políticas governamentais de tecnologia da informação. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Sua missão primeira é cuidar e manter a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. O TI, portanto, trabalha com certificação digital, que é uma técnica fundamental na sociedade da informação para dar maior segurança ao comércio eletrônico, às transações de governo eletrônico e à privacidade dos cidadãos. O TI é a autoridade certificadora raiz de uma grande cadeia de confiança e que segue padrões rígidos e normas internacionais. O TI também, no âmbito do programa de governo eletrônico, é o responsável pela implementação do software livre no governo federal. E a sua missão de certificação digital e implementação do software livre está dentro de um grande programa de ampliação da cidadania por meio da tecnologia da informação. A certificação digital é como um documento de identidade que garante a identificação segura do autor de uma mensagem ou de uma transação na rede. É a ICP Brasil, uma estrutura hierárquica de autoridades certificadoras ligadas ao governo brasileiro que assegura reconhecimento público e validade jurídica à certificação digital. O TI é a autoridade certificadora raiz da ICP Brasil. É responsável pelo credenciamento dos demais participantes, pela emissão dos pares de chaves e pela supervisão de todos os processos. A partir de normas que são representadas pelas resoluções do conjunto de regras da ICP Brasil, a auditoria serve para verificar se as autoridades certificadoras estão cumprindo realmente aquilo que elas se propuseram a fazer e aquilo que elas declararam que são as práticas de certificação de cada uma. As ACs, autoridades certificadoras, identificam os usuários, conferem sua documentação e emitem os certificados digitais. Atualmente, são seis autoridades certificadoras credenciadas. Na base da pirâmide, estão as autoridades de registro que atuam apenas como redistribuidoras dos certificados digitais. Qualquer cidadão, empresa ou entidade pode adquirir o seu certificado digital junto a uma autoridade integrante da ICP Brasil. O arquivo criptografado com a chave do usuário pode ser armazenado em qualquer tipo de mídia segura. A certificação digital da ICP Brasil assegura a estabilidade e confiança às transações. Cerca de 150 instituições financeiras que transacionam entre si, principalmente com o Banco Central e com as câmeras de pagamento. E é fundamental que a sua assinatura seja validada no âmbito da legislação brasileira. E assim foi feito. Nós adotamos um padrão de certificação preconizado pela ICP Brasil, infraestrutura de chaves públicas brasileira. E todas essas instituições que fazem parte, elas têm certificados digitais que assinam as transações que elas comandam. Isso evita que elas digam que não fizeram ou não comandaram tais operações. Esse mesmo sistema ICP Brasil também pode racionalizar e otimizar os recursos da sociedade brasileira. Pode permitir ao cidadão brasileiro da sua casa acessar documentos e operar transações eletrônicas. A ICP Brasil utiliza procedimentos lógicos para assegurar a autoria, a confidencialidade e a integridade das informações que certificam. A técnica utilizada é a criptografia assimétrica. A infraestrutura de chave pública vai se basear num par de chaves, uma chave pública e uma chave privada que são geradas no mesmo momento. São dependentes, porém indeduzíveis matematicamente uma da outra. O João, ele tem um par de chaves, eu uso a chave pública dele para criptografar uma mensagem. E só ele, João, que tem a privada correspondente, par de chaves desse gerado no mesmo momento, pode decifrar a mensagem. E se eu quero mandar uma mensagem, um documento eletrônico assinado digitalmente, eu uso a minha chave privada para assinar esse documento. E ele que tem a minha chave pública, porque essa chave é pública, pode verificar a autenticidade e a integridade dessa assinatura. Na infraestrutura de chave pública, o que faz a autoridade certificadora como um terceiro confiável é simplesmente dar a garantia de que a chave pública do Renato é do Renato. Que a chave pública do João é, de fato, do João. Idealizado por Richard Stallman, o software livre se caracteriza pelo desenvolvimento colaborativo e pelo livre acesso ao código-fonte, o que assegura aos seus usuários quatro liberdades. A primeira é a liberdade de uso para qualquer finalidade. A segunda é a liberdade de estudar o software completamente. A terceira é a liberdade de alterar e melhorar o software. A quarta é a liberdade de redistribuir as alterações feitas. A intensa troca de experiências e informações praticada pelos adeptos do software livre possibilitou o desenvolvimento de aplicativos mais seguros e estáveis. A utilização do software livre se difundiu em todo o mundo, inclusive no Brasil. Software livre é uma tecnologia há muito tempo utilizada por governos locais, empresas privadas e universidades no Brasil. Há cinco anos atrás, o governo do estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro em lançar um projeto que sistematizou essa opção. Hoje em dia, a maioria dos governos estaduais e centenas de prefeituras têm a mesma orientação. As vantagens da forma colaborativa de trabalho se multiplicam. O software livre cada vez mais se torna mais fácil de interagir, mais bonito e, bom, comprovadamente mais seguro. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Você identifica pontos fracos no programa, você pode até ajudar o autor a corrigir esses pontos fracos e tornar o programa a cada versão mais seguro. No software proprietário, você tem que confiar cegamente na empresa. Se o fonte é aberto, existem milhões de pessoas vendo aquela fonte e milhões de pessoas dizendo, não, olha aqui, aqui tem uma falhazinha de segurança, vamos consertar essa falha. Um software proprietário não te dá a oportunidade de desenvolver e de aprender. Eu acho que a maioria das pessoas aprendem vendo o que outros já fizeram. E cada um põe uma cerejinha em cima e dá a sua contribuição, fazendo crescer o bolo do conhecimento. Qualquer pessoa no mundo, qualquer pessoa que tem acesso ao código e entenda o código, ela pode melhorar esse programa. Pequenas e médias empresas de informática vão entrar onde? Adaptando o programa de uma empresa para outra, dando treinamento, desenvolvendo opções novas em termos de software que não existem, dando consultoria às empresas que hoje estão mudando de software proprietário para software livre. A verdadeira mudança está no cunho social, no final, na consequência do processo, onde a gente vai ter pessoas que vão ter mais acesso ao mecanismo atual de poder, que é o conhecimento. O software livre hoje tem uma qualidade crescente. O Brasil não tem necessidade de continuar enviando royalties ao exterior pelo pagamento e uso de software básico. O software livre permite nós enfrentarmos esse enorme desperdício de recursos. É necessário mudar o paradigma e ter soluções baratas, estáveis, seguras. É isso que o software livre permite, do ponto de vista macroeconômico, fazer com que os recursos brasileiros sejam aplicados no Brasil. O governo federal percebeu as vantagens do software livre e trabalha para incentivar sua utilização e desenvolvimento. O primeiro passo é migrar às estações de trabalho, ou seja, queremos estações de trabalho usando o software livre. O segundo passo é que os novos sistemas desenvolvidos pelo governo sejam desenvolvidos em software livre. Ou seja, que o governo tenha o código fonte e as quatro liberdades de uso. O terceiro passo é migrar os sistemas que impeçam esses dois passos anteriores. E isso é a nossa estratégia que vai estar se consolidando com uma intensa implementação de software livre até o final de 2004 em cinco grandes ministérios. Isso permitirá mostrar que o software livre é mais seguro, mais estável e mais barato. O software livre já é realidade no Brasil e no governo. Muitas empresas privadas e instituições públicas já o utilizam em seus aplicativos e oferecem ao cidadão inúmeros serviços em plataforma aberta. A certificação digital da ICP Brasil e o uso do software livre integram o objetivo mais amplo de incluir a maior parte dos brasileiros na sociedade da informação e do conhecimento. Esses dois instrumentos, aliados a uma política de inclusão digital, permitirão ampliar o acesso à informação, ao mesmo tempo em que preservarão a privacidade do usuário. O Brasil trabalha para promover cidadania digital com mecanismos democráticos de acesso ao mundo em rede que resultem em desenvolvimento tecnológico e na construção de um Brasil para todos. Certificação digital no Brasil já é realidade. Prova disso são as aplicações que a sociedade vem fazendo com os certificados emitidos. Atualmente, a ICP Brasil conta com seis autoridades certificadoras credenciadas. AC Presidência, AC Caixa, AC Receita, AC CERPRO, CertSign e Serasa. Conheça o que cada C tem a dizer sobre os usos da certificação e seus benefícios. Para dar segurança às transações eletrônicas, a Receita passou a utilizar os certificados digitais da ICP Brasil. Para isso, foi utilizado o Serviço Interativo de Atendimento Virtual, Receita 222. Usando o ECPF e o ECNPJ, os contribuintes têm acesso a Consulta e regularização das situações cadastral e fiscal. Cópias de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física, Imposto Territorial Rural, Declaração de Imposto Retido na Fonte, Comprovante de Arrecadação dos Pagamentos Efetuados, Sistemas de Comércio Exterior. Os usuários ganham mais segurança e qualidade nos serviços prestados e mais comodidade de acesso e rapidez na resolução dos problemas. Todas essas facilidades resultam em aumento do número de declarantes, promovendo maior justiça fiscal. Hoje as transações eletrônicas, elas não expandem mais por questão de fraude, por questão de autenticidade. E a certificação digital é a tecnologia que vem dar respostas a esses impedimentos para que esse mercado possa crescer. O uso da tecnologia racionaliza trabalho, dá segurança às transações eletrônicas de uma maneira geral e a gente está muito esperançoso na adoção por todo o sistema financeiro e por toda parte de e-government. A CPR surgiu devido a uma necessidade de tramitar os documentos, documentos oficiais entre os ministérios e a presidência da República pela Casa Civil. Para que nós dessemos autenticidade e segurança aos documentos, nós começamos a utilizar certificado digital. Hoje o setor que mais se utiliza de um meio eletrônico para fazer a transação é o sistema financeiro. A gente tem um setor que ganha muito também com o uso dessa tecnologia, que é o setor fiscal, o setor de arrecadação. A gente tem o exemplo de um estado no Brasil, que é o estado de Pernambuco, que adotou essa tecnologia e racionalizou todo o processo de arrecadação. A gente tem exemplos também em tribunais de justiça, como o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, onde o peticionamento eletrônico hoje em dia é feito através de certificação digital dispensada o comparecimento desse advogado a este tribunal. Também o acesso de clientes para determinados níveis de transação no Internet Bank também serão certificados com essa infraestrutura de chave pública. E o nosso portal de compras, que tem dezenas de milhares de fornecedores, o que nós precisamos fazer e precisamos estimular os outros agentes é fazer como a Caixa está fazendo, criar aplicações para que possa possibilitar o uso do certificado, massificando a utilização dessa tecnologia e, com isso, reduzindo os custos de produção, de emissão desses certificados e popularizando essa tecnologia no mercado. As regras criadas pela ICP Brasil possibilitam que o certificado emitido pelo CERP, o certificado emitido pela Presidência da República ou por uma outra entidade credenciada, funcione normalmente em qualquer tipo de aplicação sem que haja necessidade de um indivíduo possuir mais de um certificado ICP Brasil para acessar as aplicações que ele deseja. A Serasa encontrou na certificação digital uma maneira de levar os seus negócios do mundo real para o mundo digital com maior segurança ainda do que realizado no mundo real. A certificação digital permite ao cidadão utilizar os meios digitais buscando serviços do governo, serviços privados de bancos ou o próprio serviço da Serasa de uma maneira segura trazendo o cidadão para um ambiente onde o mundo todo está interligado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.